Nuno Cardoso Nuno Cardoso Nuno Cardoso dentro da média quando esperei que entrassemos nos prémios e então ser mais agressivo que é para ter uma stack confortável quando chegasse à média final não consegui fazer muito bem porque não me vei mãos também para jogar, mas fiz algumas jogadas boas ganhei algumas fichas e cheguei não muito confortável, mas com stack para jogar na final toda Estamos a 600km jogar, queres mandar algum abraço, um beijinho lá para casa? Um agradecimento ao pessoal do Póquer Penha que é o nosso grupo aprendemos muito todos juntos, ao pessoal que vem comigo cá para cima também, que agora estão em jogo também e um abraço para todos lá em baixo e pessoal de Faro e Algarve giguei nas mesas Eu e o Nuno vamos voltar para o Junte de Ação vocês podem acompanhar tudo no